Louca Em cima desse muro, espera a mudança, ele não tem futuro Deixa esse cara de você apenas escolher o cara errado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, a minha medo sou E falta uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa Os araus vão beijar na boca, aproveita a noite e fica louca E falta uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa Os araus vão beijar na boca, aproveita a noite e fica louca Esquece ele, bigão Esquece ele, bigão Louca, louca, louca E agora chora no colo da patroa Louca, louca Atenção coleguinhas, joga a mãozinha pra cima Empate, dá palma, dá mão, vem que vem Todo mundo, camarote, em cima, legal Geral Cabo é você, desapareceu de nada Tá por aí tentando esquecer, cara safado Cabo é você, onde se escondeu? Por que sobre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança, ele não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofri no presente, causa seu passado O que adianta chorar pelo leite derramado Rampanha aquela roupa e o Entra no carro E passa no momento só E bota uma moda boa E falta uma moda boa Os araus vão beijar na boca Aproveitar a noite fica louca E bota uma moda boa Os araus vão beijar na boca Aproveitar a noite fica louca E esquece ele fica louca Louca, 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 louca Chora no colo da patoa Louca, 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 louca E esquece ele fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patoa Louca, louca